Oi amor, tudo bem? Desculpa a demora aí, só que hoje eu tive que levar todo o time em casa. Ah, aí atravessei a cidade. Mas eu vou tomar um banho, depois eu tenho que lavar esses uniformes. Viu amor, senta aqui que a gente tem que ter uma conversa bem séria. Nossa amor, o que aconteceu? Amor, lembra que quando a gente se casou, tu disse que era jogador de futebol, então faz 5 anos já e eu não te vi jogar em lugar nenhum. Como assim não me vi jogar em lugar nenhum amor? E aquela vez que eu te levei no jogo? Ah é, eu tava esquecendo, mas tu me levou lá e ficou todo o tempo no banco? Ah amor, mas aquela vez eu só não joguei porque o treinador não gosta de mim né, ele nunca gostou de mim aquele cara lá. Não gosta? Mas ele foi nosso padrinho de casamento? Ah amor, mas agora tudo vai mudar. Eu tenho umas propostas boas aí, tem bastante time me procurando. Então eu só tô analisando né, também não posso sair jogando em qualquer time né. Ah é claro, e vai pra qual? Lá naqueles fins do mundo. E outra eles só te chamam porque tu dá carona pra todo time. É amor, nada a ver. Também, ó, eu sou o único do time que tem carro né amor, não posso deixar os caras na mão né, eu sou pelo time, a gente é uma equipe, é uma família né. E esse carro nem é teu, tu alugou um carro só pra dar carona pros outros, aonde já se viu isso? Amor, não é isso, o time depende de mim, eu sou o coração do time, eu sou o motorzinho daquele time amor, tem que entender. Ah claro, claro, e essas contas aqui, estão tudo aqui ó, tu não pagou por quê? Ah amor, calma, eu vou pagar, eu vou pagar, fica tranquila, eu fiz um investimento amor, eu fiz um investimento e logo logo esse investimento vai dar muito retorno e vai dar muito dinheiro pra nós. Investimento, tu comprou dois jogos de uniforme pra aquele time que eu nem conheço, pra quê? Que investimento é esse? Amor, desse time aí, eu vou ser o 10 e faixa amor, a gente tava precisando dos uniformes pra poder jogar o torneio, e esse torneio vai dar um bom dinheiro, e é certo que a gente vai ser campeão né amor, aí a gente vai pagar nossas contas. Ai meu Deus, meu Deus. Não, e outra amor, esses uniformes aqui que eu trouxe pra lavar, é porque não tinha ninguém no time lá pra lavar, sabe, e eles me prometeram que eu vou ser o 10 né, então é por isso que eu trouxe pra lavar né amor, aquele espírito de equipe sabe como é que é né. Ai meu amor, preciso te dizer uma coisa, tu já percebeu que sempre pra te poder tá jogando, tu tem que tá fazendo alguma coisa em troca pra alguém? Como assim amor? Um time tu dá carona, o outro tu compra o uniforme e traz pra lavar, não é assim que funciona, eu acho que tem que rever teu perfil. É amor, pensando por esse lado, não é esse o perfil mesmo né. É isso aí, eu acho que então tem que começar a pensar no que eu te falei. Tá, tá, pode deixar amor, eu vou pensar, mudar o meu perfil. É, eu vou fazer isso agora, agora. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o que papai? Oi, baixa bola, juvenil, e deixado o teu carro, jogaste aonde, hein?